Tantos dias sem o seu calor Tempo voa como beija-flor Que saudade tão doída Sua ausência em minha vida Tô com saudade dos teus carinhos Do teu amor, dos teus beijinhos Linda, me assina Minha vida, preciso do seu amor Linda, me assina Minha vida, preciso do seu amor Tanto me dei, me dediquei Te entreguei meu coração Mas afinal, pra mim valeu Mas pra você também foi bom Quando estou fazendo amor Eu fico todo arrepiado Fico louco de prazer Amor, estou apaixonado Linda, me abraça Me aperta Que eu quero sentir o seu calor Linda, me abraça Me aperta Que eu quero sentir o seu calor Tanto me dei, me dediquei Te entreguei meu coração Mas afinal, pra mim valeu Mas pra você também foi bom Quando estou fazendo amor Quando estou fazendo amor Quando estou fazendo amor Eu fico todo arrepiado Fico louco de prazer Amor, estou apaixonado Linda, me abraça Me aperta Que eu quero sentir o seu calor Linda, me abraça Me aperta Que eu quero sentir o seu calor Linda, me abraça Me aperta Que eu quero sentir o seu calor Linda, me abraça Me aperta Que eu quero sentir o seu calor Linda, me abraça Me aperta Que eu quero sentir o seu calor Linda, me abraça Me abraça Que eu quero sentir o seu calor Oh linda Oh linda